Música No município de Constantina, muitas famílias do meio rural estão conquistando bons resultados através do programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. A família Rosseto é um entre muitos exemplos onde o trabalho de gestão apresentou mudanças significativas. As grandes transformações na propriedade da família começaram a acontecer com a implantação do sistema PRV, Pastoreio Racional Voazã, sistema de produção de leite à base de pasto de forma rotativa, que otimiza as áreas na propriedade. Com a evolução do PRV, outras atividades passaram a ser desenvolvidas e a ganhar destaque na propriedade, possibilitando novas formas de geração de renda para a família. A diversificação das atividades é um dos grandes destaques da propriedade da família Rosseto. Realizadas de forma eficiente e sustentável, as atividades desenvolvidas na propriedade garantem à família diferentes fontes de geração de renda. A diversidade da produção, especialmente da atividade de horto e grangeiros, além de beneficiar a família com a geração de renda, através da comercialização dos alimentos para a merenda escolar e para a feira, contribui também para a segurança alimentar e saúde da família, que leva à mesa a grande variedade de alimentos naturais e saudáveis que são produzidos na propriedade. O Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar já beneficiou milhares de famílias rurais em todo o Estado. É um programa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, executado pela EMATER. Ela tem como objetivo produzir indicadores de impacto na área econômica, social e ambiental, mas fundamentalmente, talvez a questão mais importante é levar à família rural uma assistência mais continuada e mais qualificada. A família Rosseto é um entre muitos exemplos de como a diversificação e a organização das atividades garantem a geração de renda, oportunizam a sucessão familiar e contribuem para a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida das famílias que vivem no meio rural. É muito bom! O cooperativismo agropecuário é responsável por quase 50% do PIB agrícola e envolve mais de um milhão de pessoas, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Estima-se ainda, segundo dados do Censo Agropecuário do IBGE, que 48% de tudo que é produzido no campo brasileiro passa, de alguma forma, por alguma cooperativa. As cooperativas agropecuárias contribuem para manter o agricultor no campo, fomentando a comercialização de seus produtos e fornecendo serviços a seus cooperados. Veja na reportagem de Karine Macièrer como no Rio Grande do Sul as cooperativas têm contribuído para a geração de renda e mudança de vida das pessoas que vivem no meio rural. O cooperativismo está gerando lavouras produtivas e mudando a vida de pequenos produtores do Rio Grande do Sul que descobriram que o trabalho em conjunto traz vantagens, principalmente nos momentos de compra dos insumos e venda da produção. A família Silveira descobriu isso há sete anos quando resolveu arriscar e fazer parte da Copiviva de Osório no litoral norte. Decidi participar da cooperativa e colocar alguns produtos que a gente tinha aqui em sobra, que estavam sendo desperdiçados na lavoura, então a gente optou por colocar na cooperativa. E o que você achou já desses sete anos, o que você está vendo na cooperativa? Desde o início até hoje teve muita mudança, evoluiu bastante, em geral, em todas as partes, em matéria de colocação de produtos, em geral da cooperativa, ela cresceu, evoluiu, entre caminhão, coisa errada que ela adquiriu nesse período, e mais colocação de produtos também, que a gente coloca mais coisas do que no início. Para vocês foi melhor ou foi pior? Não, é sempre melhor, né? Toda vida é melhor. A Copiviva existe há nove anos, tem 56 famílias associadas e fornece mais de 20 tipos diferentes de alimentos, principalmente para os programas nacionais de alimentação escolar e de aquisição de alimentos do governo federal. Aqui no litoral norte a gente fornece para 13 municípios, né? Nós temos 13 municípios e atendemos as escolas municipais e estaduais. E na região metropolitana a gente atende um PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do governo federal, com a Prefeitura de São Leopoldo hoje, né? Mas nós temos PAA já pronto, esperando talvez a rubrica de Brasília ou algum documento, com a Prefeitura de Xangrilá também, assistência social, com a Prefeitura de Arroio do Sal e com a Prefeitura de Alvorada. Estamos só aguardando o ok para começar as entregas de hortigrangeiros, algumas compraram um pouco de mel, para atender as famílias em risco, em vulnerabilidade alimentar. Para conseguir a sede, veículos para transporte e autonomia, foi necessário buscar apoio, recursos e somar esforços. A gente começou na garagem de um agricultor, fazendo entregas, as nossas primeiras entregas foram no município do Caraá, feita pelo veículo de um dos produtores. E o primeiro FIAPER veio em 2014, e naquela época foram 211 mil, já definidas as compras que tinham que ter feito, a câmara fria, o nosso caminhão, o Mafiorino, que é um veículo de carga para nós. Foi como renascer, a gente podia fazer entregas fora do dia que o agricultor tinha tempo para entregar, a gente podia assumir outros compromissos. Então, isso para nós foi um passo gigantesco para melhorar a qualidade do atendimento para as escolas, porque nós só trabalhamos até o ano passado com o mercado institucional. O ano passado a gente começou a atender o mercado privado, lá em Porto Alegre, estamos tendo uma experiência diferente do que a gente estava acostumado, e a gente tem dentro da cooperativa um grupo que acredita que essa é a melhor solução, é o privado também, não só o institucional. Mesmo com muitas conquistas e benefícios para os associados, a presidente da Copviva explica que para manter uma cooperativa, é preciso participação ativa permanente dos produtores e união. A cooperativa é uma forma de trabalho que nem todo mundo se adapta, né? Na verdade, ser cooperado não é simplesmente vender produtos, né? Uma cooperativa é muito mais do que isso, né? Então, ser cooperado tem que participar, tem que ser dono, tem que se entender como proprietário de tudo que está fazendo, né? E algumas pessoas entram, se associam para comercializar, e daí no andar da carruagem eles veem que não era o que eles pretendiam, né? E aí vai mudando, é um casamento. Quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar, literalmente, né? Assim como a Copviva, outras 190 cooperativas agropecuárias também contam com o apoio das unidades de cooperativismo da Emater para progredirem. Nós aprendemos muito desde que o programa começou, porque a cooperativa é construída por agricultores, a gente tem muito pouco conhecimento burocrático, né? E nós vivemos num país muito burocrático, então, o Mais Gestão, ele veio para nos ajudar a isso, porque a gente tem assessoria, né? Tem aonde apoiar o pessoal da cooperativa para poder entender como é que funciona, quais são as leis, né? Quais são as obrigações, quais são os riscos que a gente corre, e a gente tem ali aonde procurar esse recurso, essas respostas que a gente não saberia, né? Além do Programa de Apoio e Desenvolvimento do Cooperativismo Gaúcho e de Extensão Cooperativa, A Emater também está executando o Programa Mais Gestão, proposto pela Anater até 2020. O Programa Mais Gestão é um programa de apoio à gestão das cooperativas, dos empreendimentos da agricultura familiar. É um programa que facilita o contato entre os técnicos das equipes de cooperativismo da Emater e as cooperativas que são assistidas por nós. Ele prevê que a gente apoia as cooperativas em seis áreas gerenciais, né? Que a gente chama, que são as áreas de governança, de gestão de pessoal, de gestão comercial, gestão financeira, gestão de processos, que são principalmente os processos agroindustriais, e a gestão socioambiental, tentando alavancar ou melhorar o modo como a cooperativa faz a gestão dessas áreas, né? Tem ferramentas que a gente usa para fazer o diagnóstico e depois a gente elabora um plano de gestão pactuado com a direção da cooperativa e aí acaba fazendo o monitoramento da execução desse plano de gestão, fazendo o encaminhamento de soluções, né? Para que se resolvam as dificuldades ou os problemas que porventura tenham aparecido no diagnóstico inicial. A Copviva já está participando do Mais Gestão, assim como a cooperativa dos agricultores familiares de charqueados. Qual é a tua expectativa com relação ao Mais Gestão? Ah, nossa, acredito que venha a somar, né? Acrescentar, porque, como eu disse, a gente está engateando nessa caminhada e com isso vai nos trazer subsídios para nos fortalecer e crescer como cooperativa, né? O que a gente espera, né? É que as cooperativas adotem as soluções que a gente indicar, né? E as próprias cooperativas têm muita expectativa, principalmente em relação à própria gestão interna, né? Melhorar essa gestão interna, né? Organizar melhor o próprio quadro de associados, né? Buscar a participação desse quadro de associados e também ter uma inserção melhor nos mercados. Tanto os mercados institucionais, PNAE, PAA, né? Quanto o próprio mercado privado. Veja no próximo bloco, no norte do estado, o projeto em parceria com Emater e Embrapa desenvolve práticas de manejo adequado de dejetos suínos. E no quadro Emater responde como evitar a podridão da coroa na produção de bananas. A gente já volta!